O que é isso? Mesmo eu sinto, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preencha as vacunas E fazendo morar Trabalhe Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta entrar na minha vida E faça morada Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Abre o ambiente Conserto de frente pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça morada Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada E faça morada E faça morada E faça morada Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando com som Pra sua alma Ele sugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando com som 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 Tão logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas na vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz sem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer E se o mundo me esquecer A sua voz sem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida Eu tô com certeza E se a vida Eu tô com certeza E se a vida Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Estou desesperado Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar É seu lugar É seu lugar Entra em minha casa Vem cear Vem cear Vem cear Vem cear comigo Sua presença Sua presença E é seu lugar E é seu lugar E é seu lugar Sei que a vida Não é fácil É difícil Dia a dia Muitas pedras E espinhos Espalhados no caminho Dessas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonhar Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Só se vale o que se tem Esse mundo de aparência Se você tiver sucesso Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado E é coisa que acontece Os amigos são embora Eu vou vencer Eu vou vencer Essa porta do dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que lhe Eu vou vencer Eu não vejo a minha vida pra perder Eu não vejo a minha vida pra perder E em o nome de Jesus eu vou vencer Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado Que é coisa que acontece Os amigos são embora E quem mais se admirava Hoje já nem se conhece Eu vou vencer Essa porta do dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer 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 Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno ele tão grande é Eu sou falho ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Pois estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno ele tão grande é Eu sou falho ele é fiel O que eu deveria era morrer O que eu deveria era morrer Eu não sei o que eu deveria ser Eu jamais saberei Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Por amor Por que eu sei Por que o amor Por que eu sou eu Porque eu não adorar E se eu não adorar Por que eu sorry Este mundo meine Por que eu tenho ele me deu Tudo que eu tenho, ele me deu Tudo que eu tenho, ele me deu Tudo que eu tenho Davi chamou a Ziba, então lhe perguntou Será que existe alguém de saúde, em que eu possa ajudar Lembrei-me da aliança, que a sonata prometi E ser fiel a sua casa, enquanto eu existir E se vale responder, existe um homem, Senhor E a vida em Lodebá, terra de tristeza e dor Onde opera a maldade, a miséria é realidade Erra sem sonho, lugar de favor Davi pergunta Ziba, fale mais me deste homem Por favor me diga agora o seu nome Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar É aleijado de seus pés, só consegue se arrastar Manda chamar esse homem, pra comigo se assentar Diga a Mefibosete, que o rei manda chamar O daquilo que era seu, vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se mexer como o rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá O adeus ao Lodebá, você vai dar Todos vão saber quem é você O rei manda te chamar Se você está passando Por deserto ou provações Saiba que Deus não se esquece Acredite, meu irmão Alguém se lembrou de você Me disse onde tu estás Meu irmão se põe de pé O que manda te chamar Tudo aquilo que era seu, vou devolver Vai restituir Vai restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um Você não é mais um Do que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se mexer como o rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá O adeus ao Lodebá, você vai dar Todos vão saber quem é você O rei manda te chamar 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 Dentro do meu quarto estou De joelhos dobrados diante do Senhor Pai, eu quero confessar Do jeito que eu estou não dá mais pra ficar Eu sei que tenho errado tanto O choro e a tristeza sufocou meu canto Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu mais quero é te adorar Senhor, Deus da minha vida Estou com saudades de Ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoa, Senhor Preciso do Seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo, Senhor E arrependido estou Dentro do meu quarto estou De joelhos dobrados diante do Senhor Pai, eu quero confessar Do jeito que eu estou não dá mais pra ficar Eu sei que tenho errado tanto O choro e a tristeza sufocou meu pranto Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu mais quero é te adorar Senhor, Deus da minha vida Estou com saudades de Ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoa, Senhor Preciso do Seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo, Senhor Me perdoe Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis ouvir Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo, Senhor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Eu quero pedir tudo isso Quem viu minha vida no passado Não conhece minha vida agora Eu vivia uma vida no pecado Deus mudou a minha história Eu andava feito um barco à deriva Açoitado pelas ondas deste mundo Mas Jesus um belo dia me encontrou Com suas mãos me deu De um abismo tão profundo Eu andava sem destino em mais nada De cabeça atornulada Vivendo sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho lá plantou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Eu andava sem destino em mais nada De cabeça atornulada Vivendo sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho lá plantou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Sou filho de Deus Vivo pra Deus Vivo pra Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Minha vida é dia de sol 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 Olha eu de novo Lutando pra me levantar dos fãs Tentando costurar meu coração Pra quem sabe eu voltar ainda longe A sorrir Olha eu de novo Juntando os pedaços da minha vida Lutando pra achar uma saída Mas não saio da presença de quem pode me ajudar Vai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que alegria foi bom E só restou a esperança desse Deus Que tudo veio Vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também preserva minha vida Quem interessa só a Deus e a mais ninguém E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande passarela Só dizer Vai tudo bem Vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Meu irmão seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que alegria foi bom Sabendo que alegria foi bom E só restou a esperança desse Deus Que tudo veio Vai tudo bem Vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também preserva minha vida Quem interessa só a Deus e a mais ninguém Vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande passarela Só dizer Vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Meu irmão seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Meu irmão seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Mulher Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramã Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão, sé, calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cama Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Acordei de um pesadelo Teria fé Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão, sé, calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cama Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu não A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado Es certaines por as failADE, underestimate anim Esperada, soil Alcantar Por trás desse homem de aço tem um coração Que chora, sofre, passa, luta igualzinho ao seu Por trás desse meu autoestima existe uma pessoa Que necessita toda hora do amor de Deus Por trás desse olhar tão firme há lágrimas ocultas De alguém que até hoje lutou e somente perdeu A cara é de vencedor, de festas e alegrias Mas dentro lá do seu oculto na verdade é o luto Do que já morreu Por trás da multidão de amigos existe solidão Por dentro de você existe um Saulo que não quer morrer Por trás de toda tua história tem um grande autor E te põe no deserto pra perfeiçoar você Por trás desse sorriso é um grito aprisionado em sua garganta Por trás desse sorriso é uma dor profunda que não quer passar Por trás desse sorriso há segredos que só Deus consegue entender Há feridas que fizeram pra você morrer Mas não morre quando a hora não chegar Por trás dessa fraqueza tem um grande vencedor Por trás desse teu pedo tem um grande pregador Você pode ter traído, ter negado, mas ele é teu mestre e tem tanto amor Tua fraqueza na verdade é estratégia pro meu Deus Você pode até ser fraco, mas ele te escolheu E enquanto isso vai malhando o trigo do lagar Porque quem te chamou foi Deus Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confie em Deus Você pode até dizer que tu não pode, não consegue a verdade Tá certinho quem faz tudo é Deus Ele te diz nessa beleza não tereis que pelejar De a volta sete vezes depois dessa me adorar Não que te atrapalhe eu derrubo as muralhas Pra você passar Quem te chamou foi Deus Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confie em Deus Você pode até dizer que tu não pode, não consegue a verdade Tá certinho quem faz tudo é Deus Ele te diz nessa beleza não tereis que pelejar De a volta sete vezes depois dessa me adorar Não há o que te atrapalhe eu derrubo as muralhas Pra você passar Eu derrubo as muralhas pra você passar Não há o que temer Meu Deus é com você Não há o que te atrapalhe eu derrubo as muralhas Pra você passar Vai passar Vai passar Ele disse para o mar se acalme agora E o mar se acalmou Ele disse para o morto vem pra fora E o morto levantou Ele disse para o cego tenha visão E o cego enxergou Ele disse para o coxo fique sã E o coxo então andou Ele disse eu sou a fonte, eu sou a vida Sou a esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, o começo, eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a porta, o abrigo Sou o amor pra tudo, tenho a solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna Sou Jesus a salvação Se ele disse que você é um Moisés Chegar em frente As águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué Não tenha medo, as muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi Tenha certeza, o gigante já perdeu Não vacila, não duvida Crê somente e confia Quem falou foi o meu Deus Ele disse eu sou a fonte, eu sou a vida Sou a esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, o começo, eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a porta, o abrigo Sou o amor pra tudo, tenho solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna Sou Jesus a salvação Se ele disse que você é um Moisés Chegar em frente As águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué Não tenha medo, as muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi Tenha certeza, o gigante já perdeu Não vacila, não duvida Crê somente e confia Quem falou foi o meu Deus Ele disse para o mar Se acalme agora Eu sou a ponte que você é um Davi Durante minha vida inteira Desde o dia em que eu nasci A escuridão foi companheira A luz do dia eu nunca vi O amor de minha mãe Amenizava meu desgosto Mas tudo que eu queria Era enxergar seu rosto Pra sobreviver na vida Todo dia eu mendigava Sempre à beira do caminho Alguém vale me deixar Quantas vezes eu pensei Até cheguei a dizer Seria bem diferente Meu Deus se eu pudesse ver De repente um belo dia Lá na beira da estrada Já cansado de viver Esperança desgastada O milagre aconteceu O tal homem galilê Estava passando por lá Eu gritei e ele parou E em meus olhos entanto cor E eu podia enxergar Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu, vi sua cor E no sol vi tanta luz Da escuridão profunda Foi tirado o meu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado fiz honrar Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Eu vou te dar o meu confesso E eu vou te dar o meu confesso Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu, vi sua cor E o sol vi tanta luz Da escuridão confunda Fui direto, eu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado fiz honrar Mas nenhuma se compara Com o rosto de Jesus Cristo Contemplado fiz honrar Mas nenhuma se compara Com o rosto de Jesus Cristo Tchau! 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 Obrigado.